Já voltamos, né? Olha a cena Agora sim Pronto, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem Pronto, agora sim Vamos aí esperando o povo aí Que já tava acessado, chegar Pronto, Roberlano Agora você tá tranquilo, né? A Cleciane voltou Resolvido, Roberlano Grande jornalista, viu? Pergunta aí a pergunta de Cleciane A pergunta de Cleciane é o seguinte O marido dela Que é o candidato Dimas Pergunta se você conhece Larama, né? Larama Ah, Larama Larama é meu amigo, rapaz Ele vendia, eu comprava sandália Na mão de Larama Ele vendia sandália E o nome da sandália Era Larama E aí acabou Nós colocamos o nome dele De Larama, entendeu? Por ele vender Essa marca de sandália Que legal, rapaz Jaime Alô, Jaime Um abraço Jaime é gerente Daqui do Bradesco É lá da cidade De São Sebastião do Passé Temos o Marcelo Guirra Que é advogado Lá de Vitória da Conquista Também Edbala Alô, Edbala Aquele abraço Quente Pois é A gente já vai Bater naquele papo Porque eu terminei de dizer Agora há pouco Quando eu falei do Dimas Que a nossa live É que você é um cara Bem democrático Bem democrático Um cara tranquilo Não é à toa que você Hoje é líder Do governo Na Câmara de Vereadores Uma pessoa assim Eu diria Um gentleman E acredite A live do Comendador Já vou logo aqui A produção Não queria nem Que eu falasse isso Mas a live do Comendador Só vai fazer Com o vereador Vereador Que está na pasta Esse vereador É o Edil Marcos Lima Por conta Dessa pessoa Que você é A gente não tem Muito interesse De fazer com os vereadores É a linha É a pauta É uma linha editorial Do jornalista E a nossa linha A gente pode escolher Então a gente vai Só com você Você vai poder voltar aqui Em outra oportunidade Já quando poder falar Seu número E essas pessoas Todas as outras Que passaram aqui Vai voltar aqui Porque a gente Também pensa Como você pensa Ser democrático O tempo todo E você é um cara Que vem dando exemplo Eu diria Marcos Que já entrando Já naquele bate-papo Antes de ler aqui O que a revista alternativa Uma matéria muito boa Que a revista alternativa Fez Sua assessoria de imprensa O Roberto está aqui Nos mandou E saiu aqui Na revista alternativa Dizer a você Que Essa Essa sua Facilidade Alô Fábio Um abraço Saulo também está aí A galera chegando aí Sempre Drica Drica Seis aí também Então O que é que acontece O que é que a gente Observa em você Cara muito tranquilo Sua história aqui Vai dizer aqui Rapidinho O cabeçalho Que a gente vai falar Sobre você aqui De origem humilde Marco Lima Carrega Olha só Carrega na sua bagagem De uma infância Sofrida Em que trabalhava Como carregador No centro de abastecimento Veja só No centro de abastecimento Eu já vendi também No centro de abastecimento Eu já vendi na feira Quem sabe A gente até se via Quem sabe A gente até se via Com certeza Trabalhava como carregador No centro de abastecimento Na fase adulta Foi camelô Fotógrafo Mototaxista E chegou empresário Que legal Muita luta Conseguiu alcançar Novos horizontes Inclusive Concluir O seu nível superior Em recursos humanos Parabéns Porque a gente sabe Que a luta Chegar A conseguir É muita coisa É muita relação Essa experiência De vida Talvez tenha sido A parte aqui Que me interessou muito Talvez tenha Talvez tenha sido Um dos Impulsionadores De sua carreira política Marcos tentou Por duas vezes A candidatura Mas não obteve Êxito Persistente Chegou à Câmara No ano de 2002 Com pouco mais De 1.500 votos Que legal rapaz Mas só que Depois de sair Você teve 5.400 votos Que legal rapaz Foi uma luta Né É verdade De vitórias Uma luta E de sucesso De vitórias Eu quero primeiro De tudo Agradecer Gilane A participação Aqui Nessa live Com você Você é um dos Radialistas Mais conceituado Em Feira de Santana É uma pessoa séria Uma pessoa imparcial Uma pessoa que tem Demostrado um trabalho Excelente Em Feira de Santana Com a revista Alternativa Que é sucesso No Brasil Aqui no Brasil E no mundo A sua revista Que todos querem Estar nessa revista Porque é uma revista Bem lida Uma revista Bem distribuída Em todos os cantos E dizer pra você Que realmente A nossa vida Nunca foi fácil As vezes eu falo Com minha esposa E ela fala É Marco Pra gente tudo É mais complicado Nós falamos A gente luta As coisas É mais complicado Mas quando a gente vence A gente vence com um sabor De vitória mesmo Porque foi sofrido Foi com muita luta Com muita determinação E nós chegamos Então assim Desde criança Morando aqui no bairro Rua Nova Sempre de família humilde Minha mãe criou os filhos Praticamente sozinho Seis filhos Nas costas dela Pra poder alimentar Cuidar Mas nós vencemos Graças a Deus A família toda hoje É orgulho pra ela E a gente fica feliz disso De trabalhar Todos os trabalhadores Todos os lutadores Todos venceram na vida E nós seguimos Esse caminho Da política Coisa Meu amigo Que Não tem ninguém Na minha família Que é político Não tem nenhum tio Não tem nenhum pai Irmão Sobrinho Nada Que seja político E nós seguimos Essa carreira de política Por sentir No coração O desejo De fazer alguma coisa Pela cidade Que eu nasci Que eu fui criado Que constituí família E quero dar minha contribuição Na cidade de Feira de Santana E Deus me deu a oportunidade De concorrer às eleições Em 2012 Tivemos êxito Em 2016 Uma vitória muito bonita Pra ficar na história Da nossa querida cidade Com mais de 350% De aumento Na votação Então isso nos deixa felizes Que também é fruto Do nosso trabalho E uma coisa Às vezes as pessoas perguntam Como foi, Marcos? Você conseguiu essa votação toda? Você saiu de 1.500 Em primeiro lugar Deus Sem Deus A gente não consegue nada O nosso norte O nosso sul O nosso leste O nosso oeste É Deus Em segundo lugar O nosso trabalho A nossa determinação A nossa confiança De trabalhar os quatro anos Porque não esperamos Apenas chegar ao final do mandato No período apenas De bala Já falei Agora Ibonete Fábio A galera chegando Pra acompanhar É Deval Jorge Croz Aquele abraço A galera Chegando junto aqui Pra acompanhar esse nosso papo Ana Alô Ana A professora Ana Aquele abraço Ela disse que não ia perder Sua live Viu, Marcos? Ah, que bom Não perdi de jeito nenhum É o Luciano aqui Rapaz É muita gente boa E Luciano É o pastor Dave Um abraço Viu, pastor? Aquele abraço pra você Marcos Lima Hoje você é líder do governo Anteriormente São dois mandatos Nada Até então Você não era líder do governo Não foi Não tinha chegado A vida do governo Como é? Existe um diferencial Responsabilidade e dobra? Sim, meu amigo É No primeiro mandato Nós não tivemos liderança Fui até vice-líder do governo Do Diziano Ronaldo Com o Carlito do Peixe Mas agora Nós fomos convidados Neste mandato Deste ano Desses últimos quatro anos Fui convidado Pelo prefeito Cobé Pra poder assumir A liderança do governo Às vezes as pessoas Não conseguem entender Mas a liderança do governo É uma responsabilidade Muito grande Porque, meu amigo Comendador Nós temos a responsabilidade De estar ali Monitorando A sessão Monitorando Os próprios Colegas vereadores Pra estar presente Durante as votações Pra estar presente Durante as discussões Geralmente é o líder Do governo Que toma a frente Pra poder responder As críticas Da oposição Que temos oposição Na Câmara E tem o que está De linha de frente Está tendo As informações Pra poder Corresponder Junto a essa oposição E também aprovar Os projetos do governo Tem projetos que às vezes Não é de agrado Da população Mas a gente está ali Pra poder representar O governo municipal Conversar com os vereadores Mostrar a importância Daquele projeto Para a cidade de Feira de Santana Mostrar a importância De aprovar Aquela matéria E aí nós vamos Conversamos com os colegas vereadores Chamamos cada um Em particular Mostramos Pra ele A necessidade De votar Esse projeto Porque é um projeto Que vai trazer Benefício Pra cidade Então assim O trabalho de líder É tudo isso Às vezes chega Uma denúncia Na hora ali Nós precisamos Responder aquela denúncia Entramos em contato Com o prefeito Ou entramos em contato Com a secretaria Pra saber deles O que é que está acontecendo O que é realmente Aquela denúncia Se procede Se não procede Se é apenas Uma maneira Da oposição Querer demonstrar O seu trabalho Ali na Câmara Então temos Uma responsabilidade Durante a sessão Eu não posso sair Dificilmente eu saio Da sessão Porque é um momento Que eu saio ali É um momento Que a oposição Aproveita Pra poder até Convencer os colegas vereadores Às vezes Alguns são os neófitos São novatos Não tem A malícia Vamos dizer assim De estar compreendendo Que a oposição Ele não está preocupado Em estar Levando os fatos Mas sim Preocupado Em estar prejudicando O governo A oposição Ele pensa 99% Em prejudicar o governo E 1% Que ele vai pensar Na cidade De Feira de Santana Então o líder Ele tem essa Grande responsabilidade Olha a primeira Pergunta aqui O Alain O Didi Alain Ele está assistindo A live Com alguns adolescentes Futuros eleitores Gostaria de saber Do Marcos Lima Pra essa galera Jovem A importância Do vereador E dos vereadores Na cidade Boa pergunta Bom O jovem É o futuro Eu comecei De novo Comecei jovem Comecei com 20 anos 20 e poucos anos Na vida política E nós temos Que fazer a participação Porque a política Não é feita só Com os políticos É feita também Com a população E se não tiver A participação Das pessoas Principalmente Os jovens Na política Entender Porque O que eu imagino É o seguinte É uma pessoa Sair de sua casa Pra ir votar Pra pessoa Sair de sua casa E votar Ela tem que saber Claramente E quem está votando Pra saber Se aquele voto Que você está dando Você está contribuindo Realmente com a cidade Ou você está colocando Qualquer um Pra poder representar A Feira de Santana Porque assim Candidatos Tem muitos Nós temos aí Vamos ter nessa eleição Aproximadamente 600 candidatos Pra 20 vagas 21 vagas E o que acontece Será se todos Estão aptos Realmente Pra representar A cidade de Feira de Santana Será se a vida Progressa Dessas pessoas Estão realmente Em consenso Pra poder representar A Feira de Santana Então a importância Do vereador é essa Saber quais as ideias Que o vereador tem Qual é o pensamento Que aquele candidato A vereador tem Pra saber Se realmente O pensamento dele É em pró da cidade Então é importante A participação Dos jovens Conhecer as ideias Conhecer Qual é Qual é A filosofia De cada candidato Pra quando Votar no seu candidato Saber em quem Tá votando Porque a gente percebe Que às vezes Um abraço aí Pro professor Jetson Exato Olha só O que tem de pré-candidato Acompanhando Essa live É brincadeira Tá aí o professor Jetson Também é o Pré-candidato Um abraço Conhece muito De política É Um abraço Mas os bons candidatos Sabe O que a gente Tá falando É bom pra cidade Que nós temos Que ter bons candidatos De 600 Tenho certeza Que tem Dezenas De candidatos bons Mas é isso Que a gente tem Que pedir A população Pra analisar Cada um deles Estudar A vida Daquele candidato Pra que realmente Possa Tá votando Numa pessoa Que vale a pena Olá Nicole Um abraço Pra você Também pra Graziane O Marcelo Marcelo Macedo Não Manu Macedo Marcos Mais uma vez Deixamos com o pessoal Aqui Que entrou depois Que o Edil É um alfante Estava na pauta Da gente Se tratar do líder Do governo Ele está na Câmara De Vereadores Já há dois mandatos Eu digo Que é um cara Democrático Ao máximo Convidei muita gente Que são Pré-candidatos Pra assistir Essa live Tem muita gente Assistindo Muita gente Vai assistir também Depois Por conta do horário Depois a gente Vai estar no nosso site Revistaalternativa.com.br Você pode ir lá Que vai encontrar Essas duas caras bonitas A minha E o vereador Marcos Lima Do Edil Marcos Lima Marcos De repente Surgiu Antes da pandemia Eu estou falando Pandemia Eu fizemos Algumas lives aqui E a última Nossa última live Que foi com o gestor Do município Eu disse a ele Colbert Eu não quero falar De Covid Mas terminou A gente falando Terminou Não teve jeito A gente caiu lá Foi falando Do Covid E tal Mas pouca coisa Eu estou falando Muito da pandemia Porque Depois Que aconteceu A pandemia Na vida Da população Do planeta Aí Vem pra Feira de Santana Eu observei Que eu fiz Dois anos Ali a bancada De imprensa Na Câmara De Vereadores Ali acompanhava De perto E via Como você Sobressaia ali Mas Por que Seu nome Eu acredito Que seu nome Foi o que mais Cresceu Eu acredito Não Estou afirmando Que mais cresceu Durante a pandemia Em todos os aspectos O que foi De uma visibilidade Nos envolvendo No combate Também ao Covid-19 Então acho que Essas coisas aí As pessoas Passaram A observar mais Eu também Fui muito Favorável A 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 Invermectina Desculpa Invermectina A cloroquina Eu também Sou favorável A esses medicamentos E a distribuição Também Desses medicamentos Nas unidades de saúde Porque Esse médico Mal não faz Mal não faz As pessoas Então O que acontece Precisa realmente O governo Se pensar Claro que Quem tem que fazer isso É o médico É o profissional de saúde Mas precisa ser liberado Principalmente Para a camada mais pobre Camada mais necessitada Que não tem informações E que precisa ser Medicada Antecipadamente Para prevenir Essa doença Então nós Acabamos nos envolvendo Muito No combate Ao covid-19 E eu tenho certeza Que isso aí Nos trouxe Uma visibilidade Maior Também É Vou lhe parabenizar Aqui Por conta Da sua linha É Como se você Tivesse seguido Uma pauta Se fosse na área De jornalismo Você seguiu a linha A linha Sem fazer politicagem Não faz politicagem Você tem uma linha Sensacional Estou lhe Elogiando por isso Você não partiu Você não partiu Para Como Alguns colegas Seu Partiu para Politicagem Em nenhum momento Até A defesa Que você fala Sobre Até aquela Defesa Que você faz Do governo Para Contra A oposição Você faz Naquela linha Sem ataque Sem politicagem E sem agredir Ninguém Estou te elogiando Por isso Mas Antes dessa Pandemia Eu fui Com os colegas Ali Até na bancada Eu Não falava Acho que O senhor acessou Por algumas Oportunidades Ele também está Em alguns grupos Que eu estou E eu sempre Como jornalista Impacial Eu sempre Vinha Jogando Minha produção Não gosta Que eu fale isso Que a gente também Aqui tem uma linha Que a gente segue Não gosta Que eu fale isso Mas é uma câmara Que você sabe Que é muito fraca Seus colegas Você pode ficar à vontade Para responder ou não Mas seus colegas De câmara Deixaram muito a desejar Durante esses quatro anos E quando chega agora Não esperavam Por essa pandemia Eles não esperavam Por essa pandemia E quando chegou A pandemia Acho que chegou tarde Porque eles esperavam Para aquela última volta Do ponteiro Para estar mostrando serviço Tá E eu acho Que eles esperarem Chegou a pandemia E agora é tarde E você Mais uma vez Deixar claro Você cresceu Durante isso aí Fica à vontade Para você falar Sobre O que eu falei Anteriormente aqui Sobre seus colegas Olha só Você sabe Que a gente tem Um respeito muito grande Os colegas Como líder do governo A gente jamais Vai estar aqui Apontando colegas Porque nós respeitamos Todos Todos foram eleitos Democraticamente Mas se nós compararmos Eu posso comparar Essa legislatura Com outra legislatura Minha A primeira legislatura Eu percebo realmente Que na primeira legislatura Existiam alguns vereadores Que participavam mais Que eram mais atuantes No plenário da Câmara Que iam mais para cima Que traziam alguns temas A nível estadual A nível federal Para poder discutir Na Câmara Hoje a gente percebe Que a gente tenta Trazer um tema Mas não entra ninguém Em discussão Com esse tema Então assim Eles se prenderam um pouco Alguns se prenderam um pouco mais Em ficar ali na retaguarda E não mostraram realmente Como deveria exercer Um vereador Mas nós entendemos Cada um Entendemos que cada um Tem a sua maneira De trabalhar Mas se a gente for comparar Realmente de uma legislatura Para outra Essa legislatura Deixa um pouco A desejar nesse sentido De participação De debate De projetos Entendeu De força de vontade De realmente mostrar O trabalho para a população Eu como vereador Eu sempre tive Uma tranquilidade muito grande Todas as minhas eleições Eu nunca tive cargo político Eu nunca fui envolvido Com política Eu nunca tive indicação No governo Antes de ser vereador Entendeu Então assim Eu fico bem à vontade Para poder falar O que eu acho Eu penso Eu penso de uma seguinte forma Primeiro lugar Eu boto na minha vida Deus Como vereador Eu boto em segundo lugar O povo Para terceiro lugar Eu botar o governo Porque se eu fui eleito Direto pelo povo O povo foi que me elegeu Não tive nenhum padrinho Que levantou a minha mão E falou Esse aqui é o meu candidato Esse aqui eu peço voto Não teve isso Mas também não culpo ninguém Para isso não Não estou cobrando isso não Então toda a votação Que nós tivemos Foi esforço muito nosso mesmo De quem nos acompanha E quem confia no nosso trabalho Então eu não posso agora Num momento como esse Difícil Algumas coisas que tem que ser feito Pensar apenas no lado do governo Eu tenho que pensar Primeiro lugar no lago do povo Eu posso te dar alguns exemplos Práticos aqui Eu fui quem lutou na Bahia Contra as taxas cobradas Pelo guincho e pelo pátio Chamamos a atenção do governador Eu tive em Salvador Para chamar a atenção do governador Estive lá na governadoria Estive na Assembleia Legislativa da Bahia Estive no Ministério Público Usei as redes sociais A imprensa colaborou muito Lutou muito também Para que isso viesse Chamar a atenção do governador E chamamos a atenção do governador Tanto que ele Mandou um projeto para a Câmara Para a Assembleia Melhor dizendo Para reduzir as taxas Você viu que tinha a taxa de moto Que era a do guincho De 206 reais Baixou para 70 reais Então por isso aí O governador Acertou e reduzi Quando veio para a Feira de Santana Uma empresa contratada Pelo município O município contratou Uma empresa de guincho Também de pátio Só que aí As taxas estavam altíssimas Também Essas taxas Tanto do guincho Como do pátio Então o que aconteceu Eu lutei Contra o governo do estado E agora como líder do governo Como base Eu não poderia deixar de lutar Pela população Lutei Apresentei um projeto de lei Onde esse projeto de lei Proibia a cobrança Sábados Domingos E feriados Porque o pátio Estava andando fechado Nesses dias E as pessoas Que tinham o seu veículo Aprendido no sábado Precisavam pagar No mesmo dia Para tirar o seu veículo Não tiravam Não tiravam Porque estava fechado Sábado Domingo E feriado Então como é que ele vai cobrar Uma taxa De um serviço Que ele não está prestando Para liberar o veículo Então apresentamos esse projeto Proibindo a cobrança Sábado Domingo E feriado E também A taxa do guincho Daqui de feira Não poderia ser maior Do que a cobrada Pelo Estado Então assim Eu acho que O que falta Em alguns vereadores Seja isso Lutar realmente Demonstrar Não precisa brigar Com o governo Não precisa falar mal Do governo Não precisa Bater de cara com o governo Mas mostrar para o governo A sua ética O seu caráter A sua filosofia de trabalho Então nós fizemos isso E eu acho que falta isso Um pouco Para poder fortalecer um pouco Mais o Legislativo Em Feira de Santana Um abraço aqui Para o nosso Léo Da Rádio Monticião Acompanhado Também o Thiago Santana E o Arivaldo Guimarães Olha A Nara Ela Faz uma pergunta a mim Mas Eu que estou questionando hoje O questionado É o Marcos Lima Ela pergunta o seguinte Senhor Girland O senhor é a favor Da nossa Prefeitura Fazer um esforço Para ajudar as empresas Que estão instaladas Aqui em Feira de Santana Eu acho que o senhor é a favor Entendeu nada Com certeza Vai gerar empregos E muitas coisas mais Para a gente Renda E tudo mais Com certeza O nosso querido Marcos Lima Ele também vai responder Isso aí Da Nara Verdade Senhor no senhor é a favor Entendo até que Feira de Santana É uma cidade muito grande Muito maior do que Salvador Que é a nossa capital Nós temos oito distritos Em Feira de Santana Que tem espaço suficiente Para se criar Locais Para poder até mesmo Fazer parceria com empresas E trazer para a nossa cidade Um novo Nós pensamos também De o centro de abastecimento Ter um espaço Para o atacadista E assim trazer outras empresas Também para a Feira de Santana Espaço nós temos A zona rural É muito grande É bem próximo à cidade Tem rodovias Que passam em frente Os distritos De Feira de Santana Que tem muita área Para ser doada Para que as empresas Venham se instalar Em Feira de Santana Não sei como é que funciona Essa parte A gente sabe que Tem um centro industrial Do Subaé Que é do governo do estado Infelizmente tirou A superintendência Que existia lá Foi para Salvador Mas Feira de Santana Também pode se fazer Essa parceria Diretamente com as empresas E que vai gerar Renda e emprego Porque Feira Precisa de gerar Mais emprego É uma cidade Maior cidade Do interior Do norte e nordeste Uma das maiores Do norte e nordeste Maior entrocamento Também do norte e nordeste Que precisa ser olhado De uma maneira diferente E que nós precisamos sim Todos unirmos força Nesse momento Principalmente depois Desse momento da pandemia Que nós temos que unir força Para poder retornar As vagas de emprego Para o povo de Feira de Santana E região Pois é A Sandra Telles De Lima Também falando aqui Participando Robert Lann O comendador Gilane Oguerra É um jornalista Muito experiente É um grande analista político Suas opiniões Acerca O vereador Acerca do vereador Marcos Lima Sempre foram positivas Não podia deixar de ser Colega Porque é isso Por isso que ele está Nessa live hoje Com a gente E certamente Vai voltar depois Abraço também Para o Rádio jornalista Fabiano Da Rádio Subaé Também Acessor do Deputado Tom Mais gente aqui Edmundo Júnior Foi aqui A produção aqui Trabalha Viu Marcos A Câmara de hoje A Câmara de hoje Tem formar Tem tomado Tornado Tornado A sociedade A Câmara de hoje Tem tornado A sociedade Mais justa E humana Já que essa é Uma das funções Do vereador Você acha que Que a Câmara Vem fazendo O papel dela Isso é Uma pergunta anterior Que eu falei Sobre a posição Que eu acho Como jornalista Imparcial Que sou Sobre os vereadores Você acha Isso aí Que ela Vem tomando Essa posição Infelizmente Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que a Câmara Poderia fazer muito mais A Câmara Podia ser mais participativa Que as pessoas Tivessem mais acesso A Câmara de Feira de Santana É uma Câmara grande É da maior cidade Do interior da Bahia Deveria ser vista De uma forma diferente Uma gestão Não tenho nada contra o presidente O presidente é uma pessoa excelente Mas eu tenho uma visão Diferente da dele Isso eu não posso dizer Isso eu não posso me esconder aqui A minha visão é diferente É uma visão mais moderna Uma visão mais participativa Uma visão onde a população Tenha Tenha Possa integrar mais A Câmara Como você falou Dos jovens Eu tentei implantar Na Câmara Municipal O vereador Mirim Tive algumas resistências Até mesmo da mesa diretiva Onde já dizia Que já existia projeto Mas o projeto Não era viável Entendeu O projeto da maneira que estava Nós estávamos tentando Incrementar um projeto Onde realmente A população As escolas Principalmente Pudessem participar mais Da Câmara Municipal A Câmara Municipal Hoje a gente percebe Que as pessoas Só vai mesmo Para questionar Para poder fazer Alguns movimentos Mas que poderia ter sido Poderia ser Palco de outras De outras intenções De participar mesmo De levar matérias Para ser votado De levar opiniões Para que as pessoas Possam ali Participar mais Infelizmente A gente percebe Que não é dessa maneira Mas a gente pensa ainda No futuro Mais próximo Nós podemos Contribuir mais Com a Câmara Municipal Ser uma Câmara mais aberta Uma Câmara que possa ter As pessoas Possam ter mais acesso Possa ser mais Flexível A população De Feira de Santana Infelizmente A gente percebe Que isso ainda Está longe De acontecer Da maneira que está Não é nada Contra O jornalista Pode não Pode concluir Só para concluir Não é nada contra A administração Mas cada um Tem o seu pensamento E eu como vereador Eu tenho esse pensamento Mais futurístico Entendeu De uma Câmara Mais elegante Para as pessoas Que seja mais Acolhedora Entendeu Que atende as pessoas De uma forma Mais Mais Social Entendeu Esse é o nosso pensamento Tem uma pergunta aqui Quatro anos de mandato Mais uma pergunta nossa aqui Quatro anos de mandato Quase As leis mais relevantes Foram criadas Para a nossa cidade Mas antes de você responder isso aqui Em cima do que você terminou Já que você falou aí Do presidente da Câmara E eu concordo com você Como eu disse Eu fiz dois anos ali De bancada de imprensa Eu vou a pergunta aqui Do colega jornalista Anderson Ele pergunta Caso Seja eleito O Edil Pretende concorrer Ao cargo de presidente Da Câmara Aí você Emenda aí Depois responde Essa do mandato aqui O Anderson É do blog Em Rosa Também muito conhecedor Da política E fica ali o tempo todo Eu tenho dois anos Acho que Que Anderson Tem uns seis anos ali De bancada Política em Rosa Acompanhe também O site dele Nós sim O que acontece Eu entrei na política Não para me incomodar Como vereador Ficar o resto da vida Com cinco, seis, sete mandatos Como vereador Não é a minha intenção A minha intenção É realmente Crescer na política Poder desenvolver um trabalho Para a Feira de Santana Nós até ensaiamos Em uns dois momentos Ser candidato A presidente da Câmara Mas não tivemos O apoio necessário E por esse motivo A gente até abriu mão Para o vereador José Carneiro Que hoje é presidente Nós abrimos mão Em uma conversa Que o prefeito Me pediu Que eu conversasse com ele Entendeu Ele também conseguiu Me convencer Informando pela idade dele Que não seria mais candidato Em outra oportunidade Que a oportunidade dele Era agora Que eu era jovem Tinha outras oportunidades Na frente Então assim Acabei sendo convencido Por ele Dessa maneira Mas dizer Se Deus me der a oportunidade De realmente Mais uma vez Exercer esse mandato De vereador Para 2021 Colocarei sim O meu nome A apreciação Da Câmara Municipal Como candidato A presidente Quatro anos de mandato Quais leis Mais relevantes Foram criadas Para a nossa cidade Veja só, Gilando O vereador Na verdade Ele não pode criar Projetos de leis Que venham trazer Custo para o município Você sabe disso Ser repórter Você é jornalista Você entende muito bem Então assim Geralmente os vereadores Ficam buscando lei Que venha realmente Favorecer a sociedade De Feira de Santana Venha favorecer as pessoas E nós apresentamos Alguns projetos de lei Por exemplo Hoje é proibido O corte do fornecimento De água Sextas, sábados, domingos E feriados E que antecede o feriado É proibido Em Feira de Santana Uma lei De autoria Do vereador Marcos Lima Nós temos uma lei Também Que trata sobre As pessoas que vivem Os moradores de rua Em Feira de Santana Que dá Para poder dar Atenção Através Das secretarias Em Feira de Santana Principalmente A Secretaria de Saúde A Secretaria de Desenvolvimento Social Essa lei Que eu falei anteriormente Também Que proíbe A cobrança Das taxas De guincho Sábados, domingos E feriado Também é lei De nossa autoria Então tem algumas leis Que realmente Veio para favorecer Feira de Santana Temos outras leis Que não chega Em nossa mente Agora Para mais Algumas leis Importantes Como essas Que nós apresentamos Para a Feira de Santana A Dalva Ela diz Marcos Político sério Humano Concordo com você Dalva Vereador Marcos Lima Só gostei da xícara Foi presente Você hoje tem Algumas Algumas leis Aprovadas O sinal Até que no panorama Você conseguiu Aprovar A lei Da rua Augusta Brito Para ter uma Estação do amigo Aqui Por toda a Feira de Santana Por toda a Feira de Santana Você No início Dos seus 1.500 votos Você fez ali Feira 9 E Rua 9 Por ali Naquela região Depois você ganha Feira de Santana Com 5.400 votos O que é que o vereador Pretende agora O pré-candidato Pretende para a próxima Para a próxima eleição Do dia 15 de novembro Dobrar Meu amigo Olha só Eu queria falar um pouco Desses 1.567 votos Que eu tive Na eleição de 2012 Quando eu cheguei na câmara Eu fui o vereador Com menos votos Dos eleitos Eu fui o mais votado Do meu partido Era um partido pequeno Fez uma coligação Com outros partidos Dessa coligação Eu fui o mais votado Por esse motivo Fez coeficiente Então elegeu o mais votado Que foi Marcos Lima Mas dos vereadores Eu fui o menos votado Na câmara Que menos teve voto E foi eleito E eu fui até De uma certa forma Humilhado na câmara De Feira de Santana Por colegas vereadores Teve vereador Teve vereador que falou Marcos Lima 1.500 votos É vereador também É que nem a gente É vereador Com 1.500 votos Teve vereadora Que subiu na tribuna E falou Eu tive 5.000 votos Ele teve 1.500 votos Ele quer ser Ah vereador É muito difícil Para você A sua reeleição É muito difícil Você vai ter Muita dificuldade Até hoje Ninguém nunca votou Na tribuna da câmara Falando isso comigo Mas eu entreguei Na mão de Deus Fui trabalhar Humildemente Respeitando as pessoas Respeitando os cidadãos Respeitando Feira de Santana Com muita Com muita dedicação Chamando os meus colegas Os meus colegas Que trabalham comigo Meus amigos Que trabalham comigo Na minha assessoria As pessoas que estão conosco Mostrando a necessidade De mantermos O nosso mandato Para dar sustentação A Feira de Santana Dar sustentação Aos bairros de Feira de Santana E ali nós fomos agareando O voto Fomos agareando Confiança das pessoas As pessoas foi vendo O nosso desenvolvimento Foi vendo O nosso compromisso Nunca foi de estar chegando No lugar prometendo O que eu não podia fazer Entendeu? Muito respeitoso Com o ex-prefeito Zé Ronaldo Que também nos ajudou Muito com obras Com melhorias Que nós trouxemos Para vários lugares Aqui da nossa região E de outras regiões Também Na zona rural Então isso tudo Me fortaleceu Mas eu sempre tive Dentro de mim A vontade mesmo De trabalhar E sempre trabalhei Não sou de estar Olhando a vida das pessoas E esquecer da minha Eu sempre falo Com os colegas Vamos trabalhar Esqueça a vida de outro Vamos pensar na nossa E vamos batalhar Que a gente chega no objetivo Então graças a Deus Deus me deu Uma vitória muito bonita Eu fui o quarto Mais votado Em Feira de Santana Me votaram Agora você entenda Eu tive 1.500 votos E nem o Partido Pequeno Me quis Nem o Partido Pequeno Eu fui concorrer Com o Rony Que teve Na época Mais de 5 mil votos Hoje foi Seu Rony Teve 6 mil e poucos votos Pabllo Roberto Teve mais de 7 mil votos Fui concorrer com o Pabllo Com o Neinha Que teve mais de 4 mil votos Com o Tom Também teve mais de 4 mil votos E eu do Partido Fui o segundo mais votado Da coligação Só perdi para Rony Então assim É Deus exaltando o homem Eu sou muito grato a Deus E a população Que confia No nosso trabalho Eu tenho um respeito Muito grande Pelo povo de Feira de Santana Jamais eu vou permitir Que ninguém venha Falar mal das pessoas Jamais eu vou permitir Que ninguém venha Falar mal do eleitor Entendeu E graças a Deus Nós conseguimos Essa votação Superando de 1.500 Para praticamente 5.500 votos O José Ronaldo tem falo Que essa votação Foi inédita no Brasil Não viu Ninguém sair assim De uma votação E ter um aumento Tão grande De mais de 350% Como deputado Queria para poder concluir Aqui essa fala Como deputado Eu só fiz campanha Na minha região Porque para fazer campanha Para deputado federal É um custo muito alto Muito grande Você tem que viajar muito Você tem que buscar lideranças Tem que ajudar as lideranças De alguma forma Para poder se locomover Para poder chegar Para ir para a cidade Para um bairro Então a gente não teve Essa condição De fazer essa campanha Dessa maneira Então fizemos a campanha Na nossa região Aqui de Feira de Santana Nós obtemos 10 mil votos Em Feira de Santana Só dentro de Feira de Santana 10 mil votos Ao todo tivemos 12 mil votos Então nós trabalhamos Para superar essa votação Porque eu venho reparando Que de todas as eleições Nós vem aumentando Tive 437 votos Depois 467 votos Depois 1563 5.430 votos E 9.000 Quase 10 mil votos Então a minha tendência agora É superar essa votação Vamos trabalhar para isso Está na mão de Deus Está na mão do povo E nós vamos trabalhar Nesse sentido Pergunta do Marcelo Guirra Lá de Vitória da Conquista Marcelo é advogado Ele pergunta A estrutura política Da maioria dos vereadores De Feira é arcaica Utilizando-se de artifícios Do século passado Na visão de ambos O que é necessário fazer Para uma política mais moderna Verdade Feira de Santana Ainda está muito arcaica A Feira de Santana A importância dela Pelo tamanho da cidade De Feira de Santana Nós entendemos Que a Câmara de Feira de Santana Por exemplo Não cabe mais ser Naquele local Não tem estacionamento Para as pessoas Que vão visitar A Câmara de Feira de Santana Nós entendemos também Que a estrutura Até para os vereadores É uma estrutura Muito ruim Nós não temos Nada que possa Nos levantar Um pouco mais Junto à sociedade As informações Da imprensa Da Câmara Também nós entendemos Que não é uma Informação muito boa Nós temos aí Um canal aberto De TV Aprovado Por Brasília Aprovado pelo Senado Para que Feira de Santana Venha ter esse canal aberto Ainda não foi colocado Em Feira de Santana Na Câmara de Feira de Santana Então assim Nós percebemos Que ainda realmente Arcaico Precisa se modernizar Precisa ter alguém Que entre ali Com essa visão Com essa visão Porque não adianta Você entrar Como presidente da Câmara Em fim de carreira Ah, eu estou aqui Como vereador Não sei que eu não vou ser Mais deputado Ou então não vou crescer mais Eu vou me segurar por aqui Você tem que colocar pessoas Que realmente tem Uma visão diferenciada Fala, não Aqui eu tenho que mostrar serviço Para que a população Veja o meu serviço aqui E possa até me levantar Para um cargo melhor Na minha cidade Então é esse O nosso pensamento Parabéns a ele Que deu essa informação Que fez esse questionamento Que realmente Feira de Santana Precisa Não é só Não é só a Câmara não Eu vou até Um pouco além A estrutura Da Prefeitura também Eu entendo Que é muito ruim ainda Nós não poderíamos estar Com secretaria Uma cidade de Feira de Santana Com recurso Que tem em Feira de Santana Com secretarias alugadas Com prédio de secretaria alugado Isso não tem cabimento Nós temos terrenos Muitos terrenos em Feira de Santana Tem muitos loteamentos Que foi dado Terreno Pode se fazer permuta Pode se vender Tem muitas maneiras Para poder trazer Parabenizar o prefeito Como é que está trazendo A Secretaria de Educação Ali no Feira Tênis Clube Um investimento muito bom Muito alto Para poder trazer Uma secretaria Com sede própria Moderna Que é isso que nós precisamos Uma prefeitura moderna A prefeitura Eu entendo Que aquele local também Não cabe mais Ter a prefeitura ali Uma manifestação Gilane 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 É meu comendador Uma manifestação Com dez pessoas Trava a Feira de Santana Se fazer Dez pessoas Foram manifestar ali Em frente à prefeitura Trava a cidade De Feira de Santana Então não cabe mais A prefeitura Naquele local Ali poderia ser Um museu Para trazer os estudantes De fora Contando a história De Feira de Santana Os estudantes Das faculdades Das escolas Dos colégios Municipais Estaduais Entendeu? Ser um local Onde pudesse apresentar E a Câmara Municipal Poderia contar A história política De Feira de Santana Quem fosse o prefeito Quem fosse os vereadores Quem fosse os governadores Que exerceu o cargo Morando em Feira de Santana Mostrar a história política De Feira de Santana Então assim A nossa visão é essa Feira de Santana Nesse sentido Ainda está um pouco arcaico Precisa ser renovado O prefeito está aí Reformando o centro da cidade Trazendo a modernidade Mas É o que nós pensamos Um abraço para o Baiano O Baiano Lima Ele que é atleta A Érica Freitas Ela diz Nós professores Aprovados no concurso Para o professor Estamos felizes Com a atuação Em pró da educação Da rede pública Vou falar nisso Érica A nossa próxima Já que eu Desde o início Eu falei que isso aqui Era uma live democrática O vereador É muito democrático É urgente A nossa próxima live É com o secretário De educação Marcelo Neves Que vai acontecer Segunda-feira Viu Érica Aqui também Certeza que o nosso querido Marcos Lima Vai participar Deixa eu ver mais aqui Alguma coisa Vamos aqui Para essa pergunta Rapidinho Aqui Que o tempo da gente Voou É Voou Política O corpo a corpo Que é algo Tão importante Nesse período Nesse período Não será possível O corpo a corpo Nesse período Não será possível Como o vereador Já está pensando Em fazer isso aí É porque Quando a gente Traz o vereador Aqui Para o nosso Bate-papo O vereador Vem também Para dizer Para os novos vereadores O Dimas aqui Que é candidato O candidato O comendador É pré-candidato E aí vai Tem o Getson Eu vi aqui Pelo menos Uns três ou quatro Mais aqui Que são Pré-candidatos Muita gente Da live O Marcelo Fulmer Pré-candidato Muita gente Vem te acompanhar Porque eu Eu falei Ele vai dar uma aula E foi um E foi um Cara Falei assim mesmo Foi um cara Que começou Com a quantidade De votos Para se eleger Mínima E hoje É um Fenômeno Como alguém Colocou aqui É um fenômeno De votos Como você Pensa em fazer Essa política Rapidinho Porque ainda tem Mais duas perguntas Aqui A gente Nosso tempo Está voando Olha Nós estamos No período Eleitoral Estamos no período De pré-campanha Eleitoral Nós estamos Fazendo algumas Visitas Claro Com o máximo De cuidado Com o número De pessoas Reduzida Às vezes Três pessoas Quatro pessoas Numa visita As pessoas Têm nos convidado Muito Para poder Visitar Nas suas casas Claro Que a gente Vai com máscara Vamos com Álcool gel Passando álcool gel Mantendo o distanciamento Mas estamos fazendo visita Estamos indo na zona rural Estamos mostrando A necessidade Para a feira de Santana Junto ao governo municipal Indo na secretaria Buscar as melhorias Que a cidade precisa Mas não podemos deixar De falar E ser verdadeiro Com as pessoas Visita Nós estamos Fazendo poucas Às vezes Uma visita Por dia Duas Mas estamos Fazendo algumas Visitas Conversando Com as pessoas E passando Para as pessoas Qual é O nosso trabalho Como é que a gente atua O que é que nós temos Feito Por Feira de Santana Qual é Essa intenção De continuar Como vereador Aqui pela cidade Para que possa realmente Dar continuidade A um trabalho Que vem desenvolvendo Então esse cuidado A gente tem A gente também tem Um grupo muito bom Graças a Deus Que todos os candidatos Tem que criar um grupo Um grupo de amigos Um grupo de pessoas Que acredita No seu propósito E que vai em busca Dos seus ideais Que confia em você E confia nos seus propósitos E fazer Esse grupo E esse grupo Tem nos ajudado também Com outras pessoas Então esse trabalho Está sendo feito Claro Bem devagarzinho De formiguinha Mas não deixamos De momento nenhum De estar conversando Com as pessoas Por exemplo Eu vou no bairro Eu fui fazer hoje Várias limpezas Que eu estava aqui Precisando No bairro da Água Nova Acompanhando Com a secretaria E às vezes A gente encontra uma pessoa Bate um papo Conversa De qualquer maneira A gente está fazendo política Com certeza O jornalista Reginaldo Júnior Passou os números aqui Diz que Rony Teve 8.213 votos O Marco Lima Só ficou atrás De Jerusa Com 6.395 votos E o José Carneiro Teve 5.774 votos Quer dizer Você ficou Em terceiro O mais bem votado Na história O quarto Foi o quarto Foi o quarto O governador Marcos Lima Foi o segundo Da sua coligação O segundo Da sua coligação E concorri com os mais votados Foi os mais votados Na eleição passada No caso Foi Pabllo e Rony Olha As eleições Para presidente Deixou claro Que o povo Está cansado De política Com politicagem Precisa Precisamos Enquanto representantes Do povo Fazer uma política Justas Honesta Limpa Pretendo Olha só Pretendo Legisizar A favor do povo Tomar nosso município Em um lugar melhor Para todos E não para alguns Espero fazer parte Dessa nova Câmara De Vereadores Com você Obrigado Obrigado Vamos estar juntos Com fé em Deus Vamos trabalhar para isso Batalhar No objetivo De realmente chegarmos E se chegarmos Vamos unir força Porque o objetivo Nosso de ser vereador O objetivo De todos os vereadores É ajudar a cidade E se nós tivermos unidos Em um propósito De contribuir Com Feira de Santana A Câmara pode contribuir Muito E muito E a Câmara tem que ter Voz ativa Você vê que Em Brasília Existem os blocos De deputados Em Feira Não tem essas coisas É cada um individual Por enquanto Se for individual Cada vereador A força Vai enfraquecer Mas se nós tivermos unido Unir um grupo De vereadores Que possa opinar também Na administração Para ajudar o governo Com certeza Vamos para as suas Considerações finais Para a gente Terminar essa live Que vai deixar Um pouco de saudade Viu rapaz Gostei Que bom Que bom Que bom que você gostou Espero que as pessoas Também que estão Acompanhando aqui Não falei o nome De todos Mas você estava Falando o nome De alguns aí Que estão nos acompanhando Quero agradecer A todos Que participam Que estão participando E que participam Sempre das lives Dizer que É uma satisfação Imensa Trabalhar Por Feira de Santana Ser vereador Desta cidade Para mim é uma honra E eu tento Cada dia mais Lutar Para poder Corresponder Aos eleitores As pessoas Que confiou E que confiam em mim Jamais eu quero Decepcionar as pessoas Eu não entrei na política Para poder ser politiqueiro Eu entrei na política Para ser uma pessoa séria Uma pessoa de respeito Uma pessoa de caráter E que as pessoas Possam olhar para mim E falar Não Marcos Lima É um bom vereador Marcos Lima Faz um bom trabalho Na cidade Gilando Meu amigo Eu só tenho De agradecer Passamos a nos aproximar Um pouco mais Nos conhecer um pouco mais E a gente Às vezes No dia a dia Acabava não observando Mas a gente observou E vem observando A pessoa que você é Uma pessoa de caráter Uma pessoa de respeito Uma pessoa que merece Ser comendador Dessa cidade E parabéns Por você ser Esse comendador E muito obrigado Pela participação Aqui da sua live Agradecer Você me honrou Também Com aquela Homenagem Do dia Do rádio jornalista Já tinha esquecido Uma das nossas fotos Que a gente colocou No card Só tenho que agradecer A você Você também fez Algumas outras Fiz algumas outras A rua aqui Do Parque Conorama Teve também A professora Sempre ali Democrática Está de parabéns É de vereadores Como você Que o Feira de Santana Precisa Que aquela Câmara Precisa Vou estar ao seu lado Para fazer a política E não politicagem Porque você não faz Politicagem Você faz política também Um abraço Meu amigo Que Deus te abençoe Obrigado meu amigo Que Deus abençoe a todos Um abraço a todos Que participaram aqui Fica com Deus E um forte abraço Um abraço a todos Que participaram Está aí o nosso convidado O Marcos Lima Como a gente sempre encerra Raquel Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom É isso aí Um abraço a gente Um abraço Obrigado Até logo Um abraço a gente Um abraço a gente Um abraço a gente